Boa noite, estou aqui para desejar um ano novo, maravilhoso, cheio de bênção, de felicidade para minha família, para minhas amigos, para meus amigos, para minhas amigas e para todos os inscritos gratidão pelos comentários. Esse ano eu postei poucos vídeos porque foi um pouco difícil, mas já estamos atravessando, já vai entrar um ano bom, que é 2020, feliz 2021, 2022, 2022. Isso vai melhorar, vamos para vocês, feliz ano novo.